Muito bem, pessoas, boa tarde. Hoje, 13 de novembro de 2021. São quatro horas da tarde. Muito obrigado para quem já está nos conferindo. E hoje eu vou bater um papo com o diretor e também roteirista, o Cássio Pereira dos Santos. De antemão, eu agradeço a ele por ter topado estar aqui comigo nesta tarde de sábado para a gente bater papo aqui. Cássio, diretor, também roteirista. E ele já realizou, eu destaco aqui, de repente até já fez outros trabalhos, mas sobre isso a gente fala já, já. Ele fez o roteiro, ele é autor do roteiro e também diretor de Menino Espantalho, de 2008, é um curta-metragem. Também Marina Não Vai à Praia, de 2014, também curta-metragem. Direção é dele, roteiro também dele. E por fim, mais recentemente, do ano passado, 2020, ele também dirigiu e ele também escreveu o roteiro de Valentina. É o, salvo engano, o primeiro longa, mas aí se eu estiver errado ele me corrige já já. Primeiro longa realizado por ele, dirigido por ele. O Valentina está em cartaz na Netflix, salvo engano, desde 17 de outubro, se não me falha a memória. Cássio, boa tarde, prazerão te receber aqui. Boa tarde, Lívio. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o Valentina, sobre o nosso trabalho. É uma grande honra falar com você também. Obrigado pela oportunidade. Sobre o Valentina, Cássio, a gente fala já já. Mais uma vez eu confirmo pro pessoal aí que já está nos conferindo, pode ficar à vontade pra enviar comentários, perguntas. Já um comentário aqui, deixe-me exibir aí na tela. O Michael Scheidt, está digitando aí, Good Vibes. Assim seja, Michael. Salvo engano, o Michael está em Curitiba, mas eu não estou bem certo com relação a isso, não. Mais um comentário aqui, quem também já está nos conferindo, o João Donizete. João Donizete é meu aluno. Valeu, João. Obrigadão também por estar ligado, viu? Obrigadão mesmo. Cássio, vamos começar falando. Beleza, eu tenho muito pra te perguntar sobre o Valentina, mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu queria que você começasse falando um pouquinho dos seus curtas, até um pouco pra gente contextualizar mesmo, e também por eu entender que a fio condutor, ou fios condutores, se eu entendo a ver, entre os seus curtas e também o seu longa-metragem, o Valentina. Comecemos aí com a menina espantalho, de 2008. Salvo engano, o seu primeiro curta-metragem. Você dirigiu, o roteiro também foi seu. Comenta aí pro pessoal que ainda não conhece, tá afim de conhecer, sobre a menina espantalho, por favor. Menina espantalho é de 2008, escrevi o roteiro e também dirigi. E, na verdade, eu acho que foi o meu terceiro curta-metragem. Olha. É, eu fiz o primeiro curta foi em 2004. Eu acho que não tá na biografia, tá no IMDB, tem a lista completa, mas é um curta que eu fiz logo após o curso de cinema, que chama Sobre Quando Não Sem Nada a Dizer. Foi em Brasília, enfim, eu saí de passo, fui pra Brasília pra estudar, né, na UNB. Aí fiz o Sobre Quando, depois a gente fez um outro curta que chama A Culpa, que é de 2006, a gente filmou em 2015, não, é 2005, na verdade. E Menina espantalho foi o terceiro. E, assim, a Menina espantalho foi rodada na região de Patos também, em Cruzeiro da Fortaleza, e fala sobre essa menina, né, que décadas atrás, na região rural do Brasil, que ela tem o sonho de estudar e aprender a ler, sendo que a realidade dela não permitia isso, né. E quando surge uma escola, porque ela ajudava os pais nas tarefas do campo, nas tarefas domésticas, e quando surge uma escola perto de onde ela mora, ela pede pra ir, só porque ainda ela vivia num ambiente machista, e o irmão dela acaba indo e ela não vai. Então ela tem que brigar, ela tem que lutar pra ter o direito de ir à escola, né. E esse filme é de 2008, ele foi realizado no contexto de um edital, um edital que chamava Curta Criança, que era uma parceria do Ministério da Cultura da época, com a TV Brasil. E aí eram curtas-metragens voltados pro público infanto-juvenil, que seriam exibidos na televisão. E a gente fez pra TV, né, que passava mais ou menos umas 3, 4 da tarde, na TV Brasil, esses filmes do Curta Criança, mas acabou tendo uma vida muito interessante, muito longa de festival de cinema também, né. Então acabou estreando no Festival de Brasília e participou de vários outros festivais. e nesse A Menina Espantável foi a primeira vez que eu trabalhei com protagonistas crianças. Olha! Foi uma primeira experiência de trabalhar com o elenco infantil, assim. Foi muito instigante e muito... Enfim, foi emocionante, né, gravar com essas crianças, que eram da região, e acho que deu bons frutos o filme também, assim, em termos de repercussão. Agora, antes de a gente falar do outro Curta, que eu mencionei agora há pouquinho, você acabou de falar que, A Bem da Verdade, então, o Menino Espantável foi o seu terceiro Curta. Isso. Agora, eu conferi... Eu conferi lá no site, no YouTube, aliás, no canal do YouTube da Campo Cerrado, os dois primeiros estão lá? Não, não estão. Ah, então foi isso. Eu vi os que estavam lá, então foi isso. É, exatamente. Porque o Sobrequando, não sei nada a dizer, ele foi em 2014, desculpa, 2004, e ele foi rodado na época em película, que era aquele, né, o suporte de 35mm. A gente tem cópia, mas está em qualidade muito ruim. Eu preciso, inclusive, fazer uma digitalização dessa cópia para ter uma cópia melhor para colocar na internet. E tem outro Curta também que foi rodado em 35mm, que foi rodado em Patos, mais ou menos na época do Menino Espantável, que chama Cidade Vazia. E eu não coloquei na internet porque tem algumas questões de direito autoral de música, que era um filme de super baixo orçamento, assim, então a gente não colocou por precaução. Mas tem esse Curta, que a gente filmou em Patos, que é a história de uma menina que perde os pais, né, e fica vagando pela cidade, Cidade Vazia, porque tem o vazio dos pais, né, que acabaram de falecer. Mas, enfim, aí teve o Menino Espantável e depois teve alguns curtas menores, vamos dizer assim, que foram filmados sem orçamento, com uma câmera 5D e praticamente sem equipe, com a ajuda de familiares e de amigos, que são dois documentários, inclusive o da Fortaleza, que também não está no site da Campo Cerrado, um que chama Boate Azul, que é um documentário, e o outro chama A Mulher no Alto do Morro. E esse eu acho que está, inclusive ele está inteiro na internet, no Vimeo. No Vimeo. Ah, tá. E depois desses, que foram experiências bem menores, a gente fez o Marinho Não Vai à Praia, né, que é sobre a menina com o Centro Mididal, que foi interpretado pela Aline Videira, e, enfim, é um menino que quer ir à praia, a irmã, a escola da irmã, o colégio está indo para a praia, ela tem esse desejo de conhecer o mar. E é um filme também que se passa no interior de Minas, tem todo esse universo de cidade pequena, de adolescentes, que, de certa forma, também está no Valentina agora. Exatamente. Eu entendo que é um fio condutor. Você falou aí do Menino Espantalho, falou também do Marinho Não Vai à Praia. No Menino Espantalho, você falou que foi a primeira vez que você trabalhou com o Enempo Infantil, primeira vez que você trabalhou com crianças, e no Marina Não Vai à Praia, crianças barra adolescentes, eu entendo assim, ou pré-adolescentes, qualquer coisa assim. Agora, enquanto você falava do Menino Espantalho, você já comentou que uma menina, querendo aprender a ler, o pai libera o filho para ir para a escola, eles moram ali em um ambiente rural, o pai, há uma fala até curiosa do pai, como é que é que o pai fala para o menino assim, vai estudar, menino, vai ser doutor, qualquer coisa parecida com isso, não me lembro exatamente. Vai estudar e virar doutor. É, algo mais ou menos assim. Enquanto a menina, o pai atribuía a ela tarefas domésticas ali naquele ambiente em que eles viviam. Depois veio, assim, eu estou dizendo depois veio, estou me referindo aos que eu conferi, que estão no YouTube. Depois veio Marina Não Vai à Praia, e por fim, também conferi na Netflix o Valentina. Onde eu estou querendo chegar, porque eu até te pedi então, o motivo de eu ter te pedido para falar dos dois documentários que eu conferi, é para a gente chegar aqui ao Valentina. Eu entendo a ver, conforme eu anunciei agora há pouquinho, fios condutores no seu trabalho que me chamam muita atenção. A primeira coisa, eu percebo no seu trabalho uma preocupação muito grande com a condição da mulher, e isso me parece muito evidente no seu trabalho, independentemente da idade dessa mulher e independentemente do contexto em que ela esteja inserida, há uma preocupação sua com o universo feminino e também adolescente, o universo juvenil e tal. Bom, a partir disso, e levando-se em conta também o seu filme o Valentina, de onde veio essa sua preocupação? Porque eu entendo que é algo deliberado, não é por acaso, que isso está no seu trabalho, e de onde veio isso? Essa preocupação mesmo com o universo feminino. Sim, só para você ter uma ideia, Menino Espantalho veio de uma situação que estava presente na minha família. A história foi inspirada por um acontecimento real, vamos dizer assim, não necessariamente aconteceu da mesma forma, mas teve uma inspiração. Menino Espantalho, a história surgiu depois que minha avó me contou uma coisa que aconteceu na infância dela, uma história da infância. E minha avó, ela morava em Cruzeiro da Fortaleza, então, pouco tempo antes dela morrer, ela me contou que morava, durante a infância dela, morava na roça, e ela e os outros irmãos ajudavam os pais, seja plantando arroz ou outro tipo de cultura, e que teve uma situação que ela precisou ficar cuidando, vigiando a plantação de arroz durante muito tempo para espantar os passarinhos mesmo, para os passarinhos não comerem o arroz. Então, e coincidentemente, ela morreu pouco depois, eu fiquei com essa história na minha cabeça, e coincidentemente, depois da morte dela, minha tia me mostrou um caderno onde minha avó treinava o nome dela, porque ela era analfabeta. Então, ela falou, minha tia comentou que ela tinha esse desejo de estudar, mas que não pôde estudar, e ela tinha muita vergonha de usar o dedo para carimbar nos documentos em vez de assinar. Então, ela ficou treinando a assinatura durante muito tempo nesse caderninho. E aí, foi aí que eu juntei uma coisa com a outra e pensei, aí vem a questão de você imaginar, por que foi, porque ela não estava mais viva, e enfim, eu acho que é uma coisa muito clara, que até hoje, se o mundo é um mundo machista, naquela época, décadas atrás, era mais ainda. E foi aí que eu criei essa história de uma menina que quer ir para a escola, mas que ela não pode, porque o pai é machista, a sociedade é machista, e ela acaba, enfim, buscando uma maneira para conseguir ler. Então, o filme fala dessa opressão que ela sofre dos pais e pela sociedade também, mas ao mesmo tempo surgiu de uma história muito pessoal, que tem a ver com essa questão familiar. E eu acho que as mulheres da minha família são mulheres muito fortes, sabe? Então, acho que desde criança convivendo com essas mulheres maravilhosas, mães, tias, avós, eu percebi o tanto de personagens interessantes que podem, enfim, trazer bons personagens para o cinema também, né? Então, acho que foi meio que intuitivamente surgiu essa necessidade, né, de retratar essas heroínas no cinema. Agora, é curioso, Carlos, porque você comentou o fato de o pai da menina naquele ambiente, naquele meio, um meio rural, bem no interior mineiro, e... Mas é curioso, porque eu entendo, eu não sei aí até que ponto você concorda com o que eu vou falar agora, e a vantagem de eu estar diante do criador do trabalho é essa, eu poder perguntar para ele aquilo que eu percebi no trabalho dele, que... Agora, o pai, vamos dizer assim, ele se redime, eu não vou falar aqui como, porque meio que seria um spoiler, e para quem está conferindo a gente, para quem está conferindo a gente, está disponível no YouTube, Procura Campo Cerrado, a produtora do caso, a gente fala daqui a pouquinho da produtora, mas você tem a oportunidade de ver lá os dois curtos que eu falei, tanto o Menino Espantalho quanto o Marina Não Vai à Praia, mas enfim, voltando aqui ao Menino Espantalho, eu entendo que ele é diferente tanto do Marina Não Vai à Praia quanto do Valentina, porque eu percebo no Marina Não Vai à Praia e no Valentina, curiosamente, e é outra coisa que eu aproveito para te perguntar, uma ausência ou da figura paterna ou de uma figura masculina, quando eu digo ausência é no pior sentido possível, ou seja, pelo fato de uma figura paterna nunca aparecer, ou quando aparece, ela aparece, assim, de uma forma muito displicente, irresponsável, pouco interessada, no caso, por exemplo, do pai da Valentina, eu estou me referindo aqui especificamente ao pai da Valentina, e no Marina Não Vai à Praia, salvo engano, mas aí eu posso estar sendo traído pela memória, a figura paterna nem aparece. Onde eu estou querendo chegar com isso? Se de fato no Menino Espantalho há aquele ambiente machista, opressor e tudo mais, em contrapartida, eu entendo que o pai se redime. Aliás, numa cena que eu julgo belíssima, e repito, eu não vou comentar, o pessoal vai lá conferir, e, enfim, é a leitura que você faz do que você mesmo produziu, e a partir disso, eu também pergunto. É sobre essa, essa ausência do pai, ou de uma figura, essa irresponsabilidade, digamos assim, do homem nas suas histórias, como é que isso veio à tona no seu trabalho? É, eu acho que no Menino Espantalho, que nem você disse, eles se redimem, existe uma transformação do personagem, não só a Luísa, que é a personagem principal, ela cresce, ela se transforma no final, como o pai também compreende que a filha tem direito à escola, então o pai está ali, também tem como se fosse um arco dramático, ele se transforma, se torna uma pessoa mais acolhedora, então tem essa transformação. Em Valentina, a gente achou que era importante deixar o pai mais ausente por dois motivos, primeiro porque na realidade existem muitas mães solteiras e tem muitas crianças que são criadas com a ausência do pai no Brasil, isso é um fato, é uma coisa que existe na realidade, e ao mesmo tempo a ausência do pai serve como detonador dramático que a Valentina precisa conseguir essa assinatura para se matricular com o nome social, e é justamente essa ausência que vai engatilhar a história do filme, ela precisa encontrar o pai para que ela seja respeitada na escola com o nome social e ao mesmo tempo é uma ferramenta mesmo de estrutura de roteiro, a falta de um personagem que é importante para a protagonista conseguir alguma coisa e que ela, enfim, eu acho que o pai faz parte da busca dela, encontrar e encontrar o Renato para ela poder ser respeitada na escola, e assim, eu acho que nesses dois filmes tem a figura dos pais que são importantes, mas ao mesmo tempo não deixam de estar ausentes emocionalmente para as personagens, e eu acho que tudo depende do filme, cada filme tem uma estrutura, enfim, uma relação entre os personagens que demanda esses recursos dos narrativos mesmo, de colocar mais ausentes ou mais presentes, mas ao mesmo tempo o próximo filme que eu estou trabalhando, por exemplo, é a relação de pai e filho, então tem muita presença de pai e muita presença de filho, assim, sabe? E eu acho que tudo depende de cada projeto e o que cada história, que cada narrativa se propõe. Entendi. Daqui a pouco eu quero mesmo perguntar para você sobre projetos para o futuro. antes de a gente falar sobre isso, deixa eu me achar aqui, o Michael Scheidt comentou, ele está de fato lá em Curitiba, quem também está nos conferindo, o Luiz Araújo, o Luiz Araújo, bem na verdade, ele está trabalhando, ele tem uma sorveteria ali às margens da Lagoa Grande aqui em Patos, ele está dando uma folguinha lá e ele está nos conferindo, valeu Luiz, brigadão, viu? e eu confirmo mais uma vez para quem está nos assistindo aí, fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários aí para o Cássio. Cássio, uma outra coisa que me chamou a atenção no seu trabalho, aí eu estou levando em conta os dois curtas que eu conferi e também o Valentina, porque no Marina Não Vai à Praia, por exemplo, é uma menina que tem síndrome de Down, você comentou agora um pouquinho, que quer viajar com a irmã, porque a irmã dela está terminando o ensino médio, àquelas típicas excursões que o pessoal fazia. Eu não sei se ainda fazem, na minha época houve disso, eu me lembro quando eu terminei, na minha época era segundo grau, mas hoje é o ensino médio, houve uma viagem para Porto Seguro, então o universo ali em que a menina vive é esse, ela quer viajar com a irmã para a praia, a irmã, não, você não vai não, a mãe fala, não, no ano que vem a gente vai, eu vou juntar uma grana e tudo mais, e para vocês e para quem está conferindo a entrevista, pode também, esse curta está disponível também no YouTube, no canal da Campo Cerrado, pode conferir lá também, foi por lá que eu conferi. Então, tem-se, eu comentei agora um pouquinho sobre a sua preocupação com o universo feminino, tem a Marina não vai à praia, uma menina com síndrome de Down e no Valentina uma menina trans. Aí vem, a partir daí, eu pergunto para você, o seu cinema até então, o seu trabalho, a sua produção, tem revelado uma preocupação com minorias, o que eu entendo até ser um ato de coragem no Brasil de hoje. A gente está batendo esse papo aqui no 13 de novembro de 2021, e antes mesmo de você começar a realizar o seu trabalho como diretor, você já tinha em mente realizar um trabalho preocupado com minorias ou isso veio ao longo do processo? Eu acho que foi ao longo do processo, talvez pode ter tido um pouco a ver com a minha formação enquanto os filmes que eu assisti, e os filmes que eu gostava também. E acho que desde adolescente, os filmes, vários filmes que me chamam a atenção, por exemplo, um filme que me marcou muito, que eu acho que eu vi no Cine Riviera, inclusive, em Patos, que é o piano, aquela protagonista, aquela mulher que era muda, e eu acho que no decorrer da minha formação também, em Brasília, na escola de cinema, no Festival de Brasília que eu frequentei muito, eu acho que tanto os filmes que eu assisti, tanto na faculdade, quanto no festival, são filmes que têm uma preocupação social muito grande, e eu acho que isso fez parte da minha formação e ao mesmo tempo eu acho que foi acontecendo naturalmente, acho que são temas importantes, acho que tem que ter visibilidade, acho que o cinema tem esse papel de dar visibilidade para temáticas e para personagens que não têm na vida real, o filme, acho que Valentina tem essa preocupação de dar essa visibilidade para essa questão da vida real, que a maior parte dos alunos e das alunas trans não conseguem terminar o ensino médio, por exemplo, e se essas pessoas estão marginalizadas na rua hoje em dia, tem tudo a ver que a escola não é um ambiente inclusivo, então a gente achou que era importante pegar esse tema e transformar isso numa história, criar uma personagem e dar visibilidade, porque eu acho que o Menino Espantale também fala de educação, Valentina fala de educação, é algo que surgiu espontaneamente na minha vida, surgiram esses interesses de falar sobre essa temática, mas enfim, e Valentina fala dessa, ela quer matricular com nome social, ela quer se formar, ela quer ter um emprego, ela quer emprego formal, ela quer ter, busca dignidade, e enfim, acho que são temáticas, que vão surgindo muito a partir da nossa vivência, dos filmes que a gente vê, a partir da formação, e as coisas que nos preocupam, né, no mundo mesmo. Agora, Cássio, eu também percebo no seu trabalho, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a seguinte, você lida com a violência, aí talvez principalmente no Valentina, paira uma violência, há um clima tenso no filme, há uma tensão crescente, e à medida que a gente vai vendo, assim, a gente pensa, gente, não tem como acabar bem, assim, essa tensão crescente que vai havendo, então, eu entendo que, você conseguiu ao mesmo tempo realizar, aí eu estou sendo mais específico, eu estou falando do Valentina, paira uma atmosfera de violenta, violenta, paira uma atmosfera violenta, de violência, mas ao mesmo tempo há espaço para o lirismo, para a amizade, para a camaradagem, para a compreensão, para o afeto, e assim por diante. Por exemplo, se por um lado a Valentina é agredida, naquele ambiente ali em que ela está, por outro, ela tem, nos amigos da escola, na própria mãe, na figura da mãe, que está muito presente, ela tem o apoio, ela tem a ajuda, o esteio, a amizade, e assim por diante. Agora, quando se fala em violência no cinema brasileiro, geralmente a violência é uma violência urbana. A gente poderia até traçar aí na linha do tempo uma série de filmes que lidam com a temática da violência no Brasil, mas é essa violência urbana, essa violência, dependendo do filme, até uma violência mais gráfica, aquela coisa mais visceral ali, ok. E você optou por um caminho que, se ao mesmo tempo revela a violência, não é um caminho unicamente violento, há espaço para o lirismo, e ao mesmo tempo a violência num outro ambiente que não é um ambiente urbano, é um ambiente rural, ou pelo menos no caso do Valentina, a história se passa em Estrela do Sul, um ambiente interiorano. E... como é que se deu essa decisão? Tem um elemento autobiográfico no sentido de escolher o cenário, ser o cenário ou rural, ou um cenário de cidade pequena, ou pequenas localidades? Porque, por exemplo, no Marina não vai à praia, é uma cena muito curiosa em que a câmera, ela está assim, atrás de um ônibus, ela vai indo no movimento da esquerda para a direita e mostra a placa do ônibus. A placa é um ônibus daqui de Patos de Minas, uma cena muito curiosa, mas a câmera vai passando assim. Eu quase que dei um spoiler aqui, eu ia estar a falar o que a Marina fez na sequência dessa cena, mas eu não vou falar. E aí eu vou subdividir a minha pergunta, a primeira é a seguinte, é... a questão de você abordar a violência, mas não de uma maneira muito radical, de modo que a violência não impeça, por exemplo, a ternura, isso está muito claro no Valentina, e também o fato de você escolher o cenário rural ou o cenário mesmo do interiorzão de Minas Gerais para as suas produções. Antes de você responder, Cássio, tem mais uma galera aqui que está conferindo, nos cumprimentando aqui, o Roberto Carlos dos Santos, está ligado aí, desejando boa tarde, Roberto, valeu por mais uma vez conferir, Cássio, o Roberto é professor aqui em Patos de Minas, também o Altamir Fernandes, está ligado, boa tarde, Altamir Fernandes de Souza, também professor, está conferindo. E pessoal, reitero, confirmo, fiquem à vontade para fazer perguntas para o Cássio. Muito bem, Cássio, então dizia eu, questão da violência e o cenário em que as suas produções se passam, eu queria que você falasse disso. Eu acho que o cenário tem a ver, enfim, com a minha vivência, passei a infância em Cruzeiro da Fortaleza, adolescência em Patos, hoje eu moro em Uberlândia, então para mim eu tenho muita vontade, muito desejo de continuar filmando esses lugares. Eu acho que o interior de Minas a gente tem memórias, seja de infância ou de adolescência e é um ambiente que me dá vontade de filmar, tanto é que o próximo logo que eu estou desenvolvendo se passa quase que completamente na zona rural e também vai se passar aqui na região. Então, acho que é algo quase que intuitivo mesmo, você querer filmar o lugar onde você vive, onde você vive, eu acho que tem, traz muitas memórias afetivas que eu acho que me instiga, sabe, dá vontade de filmar e continuar filmando. E a questão da violência, eu acho que, primeiro, primeiro tem que falar de uma pesquisa que a gente fez desde o início do projeto, a gente convidou o Pedro Diniz, que é um pesquisador trans, para começar a ler o roteiro e dar sugestões e trabalhar como consultor inicialmente. E depois dessa fase de consultoria, ele foi pesquisador também do filme. E ele fez uma pesquisa com várias mulheres trans, um questionário com cerca de 50 mulheres trans, respondendo sobre questões do cotidiano, questões de desafios, e muitos desses relatos passam por situações de violência, né? Seja por violência na rua, ou seja violência psicológica de não respeitar o nome social, mas também, às vezes, até violência física, né? De ter o cabelo cortado, de não ser respeitada. Recentemente, aqui em Uberlândia mesmo, teve um rapaz que saiu do carro, deu um chute numa travesti que estava na rua. E são situações que, infelizmente, acontecem no dia a dia, né? Enfim, eu acho que questões que tinham que estão no filme também, porque fazem parte da realidade, né? Porque o filme tem essa proposta de falar um pouco como que é a realidade. Infelizmente, o filme perpassa por essa questão da violência, porque está no cotidiano dessas pessoas, infelizmente, de muitas pessoas. Ao mesmo tempo, a gente queria ser fiel à realidade, para propor discussões, para avançar as discussões, mas também a gente queria muito dialogar com o público jovem, o público adolescente. E a gente tem muita, tinha muita vontade, tem ainda, que o filme passe nas escolas, por exemplo, para turmas do ensino médio. Então, a gente viu que era importante não só mostrar a violência, mas também mostrar outros lados, outro lado da vida dessas pessoas, a convivência com a família. No caso, a Valentina, ela tem uma mãe que apoia ela, né? Ao contrário de muitos adolescentes LGBT e muitos adolescentes trans, às vezes, são expulsos de casa. Mas, no caso de Valentina, ela tem a mãe que dá o suporte, que, enfim, está ali brigando com ela, está ali para o que der e vier. E, ao mesmo tempo, a gente colocou a relação com os amigos, ela tem relação de amizade com o Júlio, que é esse menino gay também, de cidade pequena. Amanda, que é o menino gay. Desculpe te interromper, quem é que faz o papel do Júlio? Quem é o ator? É o Ronaldo Ronaldo. Cara, que baita ator. Ele é de um artista, mas mora aqui em Uberlândia. Ele é estudante de teatro daqui da U. Um baita ator. É excelente, excelente. Então, assim, é um filme que perpassa por algumas questões da violência, mas, ao mesmo tempo, ele busca também uma possibilidade de afeto, possibilidade de esperança, de trazer uma possibilidade de final positivo, de propor uma quebra também dessas situações de violência. Então, o filme tem esses dois lados, acho que você percebeu, e realmente foi nossa intenção. Ter um lado que trouxesse alguma esperança no final e no decorrer do filme também. Muito bacana. Cássio, quem também está nos conferindo, deixa eu colocar o comentário aí na tela. O Luiz André Nepomuceno, professor da Federal de Viçosa. Boa tarde a todos. Parabéns pela escolha da entrevista. Valeu, Luiz André. Cássio, à medida que você ia falando isso, você comentou do... do Valentina, a questão de ele abarcar ao mesmo tempo, ok, uma violência, mas abrir também espaço para a ternura, uma decisão que me pareceu para lá de acertada. À medida que você está falando, me ocorreu aqui, mas eu quero fazer pergunta, mas eu estou tomando cuidado para eu fazer pergunta sem spoiler. Então, eu vou tomar muito cuidado para eu fazer pergunta para eu não dar um spoiler aqui sobre o Valentina. Eu confio, para quem ainda não conferiu, está disponível na Netflix. Há uma cena do Valentina, à medida que você está falando aí, você se inspirou numa cena do... É uma pergunta, do Sociedade dos Poetas Mortos. Há uma cena que me... Você achou parecida? Não. Não é propositalmente. Mas eu acho que eu vi esse filme quando eu era adolescente. E esses filmes ficam pairando aí na mente da gente. Não é que a gente vê. Não tive a intenção, mas depois eu quero até rever. Eu vou fazer o seguinte. O pessoal que está conferindo a entrevista aí, tape os ouvidos nos próximos 30 segundos se você não tiver conferido o Valentina. E se você já tiver conferido, pode escutar. É aquela cena em que os alunos se levantam para apoiarem a Valentina. Aliás, é uma cena emocionante. Ela me remeteu a uma cena do Sociedade dos Poetas Mortos. É uma cena em que os alunos estão em sala de aula também e eles se levantam para apoiar um professor lá na cena do Sociedade dos Poetas Mortos. Acabou me remetendo, mas então foi... Quero rever a Sociedade dos Poetas Mortos. Não foi intencional, mas só para você ter uma ideia, essa cena foi reescrita acho que uma noite, duas noites antes da filmagem. Olha! E existia uma cena construída no roteiro, acho que ela estava diferente a resolução. E alguns dias antes de filmar, eu senti que a cena estava ainda frouxa, alguma questão de narração ali que não estava funcionando e eu fiquei na cabeça que tinha que mudar, tinha que reescrever a cena. Então, eu acho que umas duas noites antes de filmar a cena, eu reescrevi com aquela proposta, né? Dos alunos se levantarem. E foi um risco grande que eu corri, assim, mas eu resolvi, né? Enfim, reescrever mesmo e repensar a cena. E foi uma cena muito difícil de ser filmada porque a gente tinha poucos dias na escola, foi filmada em Estrela do Sul, como você disse, né? Praticamente a maioria do filme, um restinho aqui em Uberlândia. Mas foi filmada em Estrela do Sul e foi durante as aulas. Então, a gente não tinha escola durante a semana. A gente só podia filmar sábado, domingo e feriado. E quando o Junto quebra a cabeça de todas as outras cenas que tem de filmar, vira um grande desafio, assim, né? Então, essa cena foi filmada num dia só e é uma cena que tem muitos planos, tem muitas... Uma decupagem com... Não sei se chegava a ter 20 planos, alguma coisa assim, porque é até uma cena mais ágil, né? A montagem é um pouco mais ágil. Então, foi um desafio muito grande, assim, pra mim, pro elenco, pra equipe, filmar tudo num dia só. E sem contar que tinha sido reescrita há pouco tempo, né? Fiquei feliz que funcionou, porque podia ter não funcionado, né? Mas depois eu vou rever o filme da Sociedade dos Poetas Mortos pra ver se, de repente, vem uma inspiração de lá sem eu saber. É... Eu vi... Agora, você comentou que ficou meio inseguro com relação a essa cena, porque ela foi escrita ou reescrita, né? No dia anterior, foi o que você comentou agora há pouco, né? Agora, a sua insegurança, ela era pela proposta da cena, pelo assim, olha, vou reescrever isso daqui, você reescreveu, viu a cena escrita ali, e pensou, opa, peraí, será que isso vai funcionar? Assim, a insegurança seria em função disso? Ou seria em função do improviso mesmo? Já que, então, era uma cena que não estava no roteiro original. Ela foi acrescentada ali no dia anterior à filmagem. Ou pelos dois motivos? Essa sua insegurança? Eu acho que pelos dois motivos, porque quando a gente está escrevendo o roteiro de um longa, por exemplo, ou mesmo de um curta, eu acho que a diferença do cinema para a televisão é que no cinema a gente tem mais tempo para pensar, mais tempo para escrever. Às vezes tem menos dinheiro, mas tem mais tempo para poder pensar, né? As soluções do roteiro. Então, o roteiro foi escrito, né? algumas versões, com consultorias também, né? Teve consultoras dando opinião no roteiro. Então, foi tudo escrito com muito cuidado e sabendo que as filmagens seriam dentro de seis meses, por exemplo, né? Então, tinha tempo de voltar no roteiro de vez em quando e repensar cada cena, né? Mas quando chegou perto da filmagem, eu vi que não estava forte o suficiente e eu tive que escrever e filmar e executar sem ter esse luxo, vamos dizer assim, de poder... Essa reflexão. E refletir muito sobre cada cena, né? Então, por isso que foi um risco, que não teve o tempo de amadurecer a cena que eu tinha repensado, assim. Mas, enfim, eu acho que foi mais por causa disso e também porque acaba que vira um desafio para a equipe toda, né? Aí, assistente de direção tem que repensar a ordem das filmagens, porque se você muda a cena, muda também a quantidade de planos, muda a quantidade de... Muda o posicionamento da câmera, isso já estava pensado antes. O diretor de fotografia também tem que me ajudar a repensar como é que a cena vai ser refilmada, onde colocar a câmera e... Enfim, era uma cena que foi reescrita e fica uma cena grande, assim, do ponto de vista de produção, né? Com muitas imagens a serem filmadas, muitos planos. Mas como você falou, ela é mais dinâmica, o corte é mais rápido ali naquela sequência, Então, acaba assim, é uma cena, de fato, um pouco mais longa, mas ela não ficou... Ela não ficou monótona. É, sim. Vou continuar no final. É. Agora, uma pergunta prosaica, o Luiz André Nepomucinho deixou um comentário aqui, já já eu o exibo. A pergunta agora é prosaica. Eu conferi o canal de vocês no YouTube, da Campo Cerrado, a gente ainda vai falar da produtora, tem uma cena no filme em que a Valentina e a amiga dela estão correndo numa rua e tá chovendo. E no canal de vocês tem o momento, alguém devia estar lá, alguém da equipe com o celular, gravou aquela cena, né, nos bastidores. Ele ia soltar nos bastidores e gravou aquela cena. A minha pergunta é, ela tava no roteiro? Eu tô perguntando pelo seguinte, porque se não tava a chuva, foi muito bem aproveitada. E se ela tava no roteiro, realmente houve chuva? Enfim, como é que aquela cena foi feita? Eu sei que a pergunta é prosaica, mas quando eu vi lá no canal de vocês, no YouTube, os bastidores daquela cena, me ocorreu isso. Ela tava no roteiro, ou vocês, digamos, aproveitaram a chuva? É, então, tava no roteiro. Era uma cena importante pro roteiro. Acho que todo roteirista, ou, né, quando é produtor também, evita colocar chuva nos filmes, porque é uma coisa muito complicada de se filmar. Mas era uma cena muito importante pro filme, pra narrativa, e a gente deixou no roteiro e nos preparamos pra filmar sem chuva. Então, teve a diretora de produção, a Cátia Oliva, ela foi nos Bombeiros de Araguari e fez toda a negociação, conseguiu o apoio dos bombeiros e teve, além do carro do bombeiro, teve mais dois caminhões-pipa de reserva. Então, peraí, só pra ter nem. Então, não tava chovendo. Não, a gente planejou pra fazer sem chuva, né? Entendi. Então, aí, no dia da cena, de manhã, chegou os bombeiros, chegaram os bombeiros de Araguari, mais caminhão-pipa de reserva, montar, tem direção montando toda aquela, enfim, aquela marcha... Para a pernalha toda ali. E aí choveu, e aí choveu de verdade. Cara, que história fantástica. E aí, a gente aproveitei pra filmar, nós vamos filmar logo, vamos filmar correndo pra aproveitar a chuva, porque nos planejamos pra ter a chuva artificial, mas chuva artificial sempre corre o risco de não ficar bem, né? Na tela, assim. Então, a gente agilizou e saí correndo pra filmar o mais rápido possível pra aproveitar aquela chuva da hora. Muito bom. Tem um comentário aqui, Cássio, vou colocar aí na tela, do Luiz André Nepomuceno. Ele comentou, Cássio já tem nome de cineasta, será parente do Nelson Pereira dos Santos? A jogar pelo fato que nasceu em Parque de Minas, não deve ser. Mas que venha um novo cinema novo. Aí o comentário é do... Não sou parente do Nelson, não. Admiro muito o trabalho dele e acho que faz parte da formação de todo mundo que gosta de cinema, vê os filmes dele da época do cinema novo e depois também, né? Admiro muito. Mas o Pereira dos Santos é uma coincidência. Eu conheci o Nelson rapidamente no Festival de Cinema de Brasília. Quando eu era aluno de cinema ainda, acho que foi em 1999, a gente fez uma entrevista com ele pra um documentário que a gente tava fazendo sobre o festival. Mas não sou parente dele, não. Admiro, mas não sou parente. Aproveitando aí o fato de você não ser parente dele, antes de a gente voltar ao cinema, fala um pouquinho da sua família aí. Ah, sim. Para o pessoal que está nos conferindo. Então, minha família é de Cruzeiro da Fortaleza. Meu pai é Danilo, José dos Santos, minha mãe é Marisa. E a minha família toda do Cruzeiro, meus avós eram de lá. Uma das minhas... Minha avó materna, a família veio de João Pinheiro, mas também da região. E a gente... Eu passei a infância em Cruzeiro, nasci em Patos, porque em Cruzeiro não tinha hospital, não fazia pá. E com nove anos, meus pais se mudaram pra Patos e a gente foi junto. Meu pai tinha conseguido um emprego na Araguaia Minas, na construtora Araguaia Minas, na época. Ele era representante. e minha mãe é artista plástica, ela tem uma história de trabalhar com pinturas, foi aluna da Marielda Cury. Um tempo depois, quando a gente foi pra Brasília, teve uma época que ela ficou em Brasília com a gente, ela estudou artes plásticas no Dulcino de Moraes, fez ensino superior lá em Brasília. Mas, enfim, meus pais são super apoiadores. desde quando a gente era novo, apoiaram a minha escolha da Érica, que é minha irmã e produtora também. Importante falar da Érica aqui. Então, estudei cinema, meus pais apoiaram. A Érica foi estudar artes cêmicas e hoje trabalha com cinema também. A Érica é produtora, não é isso? Ela é produtora do Valentina. Ela é produtora do Valentina. E meus pais são muito legais. Eu sou fã dos dois. Que bonito. Cássio, agora há pouquinho você comentou. Eu sei que o seu tempo está meio corrido, mas eu não posso deixar de te perguntar, até porque você meio que já adiantou. Tranquilo. Você tem um projeto, você já comentou que já está em fase de desenvolvimento de um novo projeto e já adiantou também que, novamente, é uma história que se passa na zona rural. Dê mais detalhes aí sobre esse projeto que você já está idealizando aí, já está meio que colocando a mão na massa. A gente está em fase inicial de desenvolvimento. É um projeto que nem cheguei no roteiro ainda. Estou desenvolvendo o argumento, que seria a visão do autor e os pontos principais da história e os personagens. Então, estou nessa fase de argumento e a gente está participando de laboratórios também para aprimorar o filme. Como está em fase muito inicial, que eu posso adiantar que é a relação de pai e filho e se passa em uma fazenda perto de Uberlândia e parte da história se passa em Uberlândia também. Mas o filme é um longa-metragem. É um longa-metragem também. Então, a gente está nessa fase de desenvolver, entender melhor a história para chegar no roteiro. É um trabalho de pensar o filme, de pensar o conceito, de pensar os personagens antes de chegar na escrita do roteiro. E também estou pensando, trabalhando em ideias de série. Acho que hoje em dia, estou tentando falar que o cinema brasileiro está jogado às traças pelo governo atual. Antes tinha um apoio muito grande da Ancine, quando existia o Ministério da Cultura também. E hoje tem essa dificuldade muito grande. Então, os produtores, diretores, como forma de sobrevivência, estão migrando aos pouquinhos para a série também, tentando vender ideias de série para os streamers, seja para a Netflix ou para outros. Então, também estou desenvolvendo duas ideias de série, que estão bem em estágio inicial também. Mas é isso. A gente fica com vários projetos ao mesmo tempo para ver quando o próximo vai sair. Cara, muito bom. Voltemos aqui rapidamente ao Valentina. Eu queria que você falasse sobre a trajetória do filme com relação a premiações. É um filme que obteve já, e tenho a impressão que de repente ainda possa obter diversas premiações. Comente-as, por favor. É, o filme estreou... O primeiro festival foi o Outfest em Los Angeles, que é um festival LGBT importante lá, e ganhou um prêmio de melhor atuação para a Tiesa Weinbeck, que é a nossa atriz, maravilhosa, interpretou a Valentina. E a Tiesa já ganhou vários prêmios. Ganhou no Outfest, ganhou na Mostra de São Paulo, ganhou no Festival de Seattle. E a Tiesa já está com uns quatro ou cinco prêmios. E aí, aqui no Brasil, o filme estreou na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em época de pandemia, no ano passado. Então, foi tudo virtual, né? Não viajamos muito com esse filme. Foi quase que tudo acompanhando de casa. e na Mostra de São Paulo ganhou o prêmio do público de filme brasileiro. Então, foi um prêmio muito importante, um incentivo grande para a gente, né? E, além de ter uma menção, um prêmio especial para a Tiesa, né? De atuação. Aí, depois, teve o Mix Brasil, que também foi um festival super importante para a gente, que é um festival LGBT super tradicional, né? Que acontece em São Paulo, mas também foi virtual para o Brasil inteiro no ano passado. E aí, ganhou o prêmio de melhor longa, ganhou o prêmio do público, de novo, ganhou o prêmio para a Tiesa e o prêmio de roteiro. E, no total, até agora, foram 19 prêmios, Lívia. Que bacana, né? Muito reconhecimento, assim, para diversas áreas, né? Para atuação, para roteiro, direção. Teve um prêmio na Índia para direção de longas, com diretores estreantes. E, até agora, né? Está uma carreira super, né? Muito recompensadora para a gente, né? Em termos de reconhecimento para a nossa carreira, para as pessoas envolvidas e para o filme também. Que bacana, Cássio. Parabéns. Cara, tem uma cena no Valentina, uma cena muito bonita, que é a cena quando a professora fala o nome dela. E é uma cena que ocorre depois de um momento muito tenso, muito violento, um momento que, aliás, eu julgo ser a cara de um Brasil babaca que anda existindo por aí. Mas, quando, digamos, a poeira começa a baixar, a professora está fazendo a chamada e a professora fala o nome da Valentina. A câmera vai se aproximando e a Valentina dá um leve sorriso. É uma cena muito bonita, uma cena muito terna, muito poética. A partir dessa cena, eu pergunto para você, você acabou de falar aí na sua resposta, no seu comentário, que está muito complicado fazer cinema no Brasil atualmente, e nós já havíamos comentado aqui anteriormente que no Valentina a violência convive com a ternura, com o otimismo e toda aquela coisa. É essa visão que você tem do Brasil, eu vou ser mais específico na minha pergunta. O universo do Valentina com a sua violência, com a violência que existe ali naquele universo em que ela está inserida. Mas um universo que ao mesmo tempo comporta a ternura é a visão que você tem do Brasil? Eu digo assim, tudo bem, é um país violento, o seu filme retrata isso, muito bem, mas seria também, aí eu pergunto para você, na sua visão, um país que comporta também a ternura ou você tem uma visão mais pessimista do Brasil? Olha, pergunta complicada de responder. Mas vamos lá. Eu acho que o Brasil, assim, com a eleição de Bolsonaro, se mostrou o seu lado conservador de forma muito violenta, porque o Bolsonaro já tinha um discurso de ódio desde quando era deputado, estava na Câmara ainda, e esse discurso de ódio sempre esteve presente nas ações dele, seja por questões de homofobia, de misoginia, discurso contra a mulher, discurso de apoiar a ditadura militar, apoiar a tortura, acho que é um discurso que já estava muito escancarado nele, e ainda assim as pessoas votaram nele, então o Brasil, uma parte do Brasil, nessas eleições, a maior parte das pessoas que votaram, acho que ficou muito escancarado do lado conservador do país, e acho que não só conservador, até um pouco fascista mesmo, e esse lado, na verdade, acho que sempre existiu, sempre existiu, às vezes ficava ali mais nas entrelinhas, às vezes aparecia de forma um pouco mais disfarçada, mas esse lado muito conservador do Brasil sempre existiu, apesar de que muita gente tem uma imagem até fora do Brasil, tinha uma imagem muito progressista, Brasil, carnaval, não sei o que, só alegria, mas esse lado conservador já existia, então, se o Bolsonaro chegou lá, é porque muita gente apertou o 17, naquela época, então mostra que muita gente já era conivente, algumas pessoas talvez por desinformação, poucas pessoas por desinformação, por ignorância dos fatos, por não acompanhar o noticiário direito, mas muita gente porque realmente tem uma afinidade com esse lado mais obscuro, essa sombra do Brasil, e essa sombra eu acho que sempre existiu, com a eleição dele ficou mais claro, mas ao mesmo tempo não dá para falar que as pessoas têm só um lado, só esse lado, eu acho que tanto o Brasil em termos de sociedade, tem um Brasil mais conservador e o Brasil mais progressista, eu acho que as pessoas são muito complexas, enfim, todo mundo tem um lado claro, um lado escuro, um tanto de luz, um tanto de sombra, mas a sociedade brasileira eu acho que mostrou uma certa pitada de fascismo, mesmo ao eleger o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, ainda existe, eu acho que o Brasil ainda existe esse lado alegre, eu acho que existe pessoas que são preocupadas com o próximo, preocupadas com questões sociais, que não estão necessariamente no seu egoísmo, o que vai ser bom economicamente para você, para a sua empresa, para a sua família, para o seu filho, o resto que se dane, eu acho que ainda existe a solidariedade, sabe? E eu acho que em tempos de ir falando mais em questões LGBT, em questões trans, eu acho que a violência fica muito escancarada nas ruas, o tanto que essas mulheres sofrem de preconceito também, isso sempre existiu, sempre existiu no Brasil e, enfim, eu acho que acaba ficando mais visível de repente de um tempo para cá, mas ao mesmo tempo tem conquistas, tem algumas conquistas no caso da população trans, do nome social, no caso do judiciário que conseguiram ter acesso ao nome social, então tem grandes conquistas que vão surgindo mesmo no meio da sombra, acho que tem os dois lados, o Brasil é muito complexo, difícil de explicar, de analisar, assim, de colocar numa fórmula, de colocar numa fórmula, mas com as suas complexidades, é um país que tem os dois lados, e acho que falta muito ainda para se resolver, talvez nunca vai ser resolvido, mas é um momento complicado que a gente viveu recentemente, do ponto de vista da pandemia, de várias escolhas erradas, demoras na vacinação, é um momento complicado que o país está vivendo, mas ao mesmo tempo tem, acho que tem uma tentativa de outras pessoas, de tentar fazer melhorar, mas que realmente são tempos complexos e complicados para todo mundo. Agora, Cássio, eu entendo que o seu cinema, aí levando-se em conta também os dois curtas que eu conferi e também o Valentina, ou principalmente o Valentina, ele acaba sendo um retrato, sim, do Brasil de hoje, um belo retrato, quando eu digo belo, eu estou falando no sentido artístico mesmo, no sentido da arte, do cinema, um belo retrato do que é o Brasil de hoje, mas um retrato sem maniqueísmo, e é difícil fazer isso, porque seria muito fácil para você, levando-se em conta o que é o enredo do filme Valentina, o que é a proposta do filme, quais são as preocupações do filme, seria muito fácil para você simplesmente assumir uma atitude maniqueísta mesmo e mostrar um Brasil que seria apenas o Brasil do Lauro, por exemplo, que é a personagem do filme Valentina, seria um caminho mais fácil, eu até penso eu, nunca escrevi um roteiro na minha vida, mas seria mais fácil assumir essa via de simplificar, talvez, o Brasil, ou simplificar até mesmo o seu filme, mas não foi o caminho que você escolheu, você usou aí, que o Brasil é um país complexo, e essa complexidade do Brasil, eu entendo que ela está no Valentina, em cada detalhe, em cada personagem, eu volto, por exemplo, ao personagem Lauro, e aí sem spoiler, para de repente quem não viu, é um personagem extremamente complexo, porque veja bem, ele, vou tomar novamente cuidado para eu não dar nenhum spoiler aqui, ele está condenando aquilo que por baixo dos panos, ele mesmo faz, é uma coisa muito complexa, e você retratou isso no seu filme, tem-se, por exemplo, se ao mesmo tempo tem um personagem como o Lauro, tem os colegas da Valentina, mostrando um outro Brasil, uma outra possibilidade de país, assim, cara, você conseguiu muita coisa, naquele micro-universo ali, no caso, Estrela do Sul, no caso do seu filme, eu digo assim, Estrela do Sul, mas poderia ser em qualquer outra localidade desse país aí, não é? Estrela do Sul serviu como locação, mas ao mesmo tempo acho que ele simboliza, de repente, outras cidades, até mesmo o Brasil como um todo, mas assim, acho que são personagens difíceis de serem construídos, porque o Lauro, por exemplo, ele é antagonista, e acho que é um risco muito grande de cair no vilão estereotipado, e acho que a gente não caiu, não caiu não, não caiu não, e acho que ao mesmo tempo teve a contribuição do ator, o João Gotti também, que a interpretação também acho que ajuda bastante, mas eu acho que o Lauro fala um pouco de hipocrisia, às vezes, a pessoa que às vezes condena as trans, condena os LGBT, condena quem está levantando a bandeira, às vezes tem um lado de hipócrita também no meio disso, e acho que o Lauro fala um pouco sobre essa questão, e é muito difícil construir antagonista, na verdade, o ideal é não ter antagonista e deixar todos os personagens o mais humanizados possíveis, mas como era um filme que a gente queria muito que passasse para adolescentes e tentasse chegar num público um pouco maior, a gente resolveu tentar correr esse risco de construir um antagonista, mas que ao mesmo tempo que ele tivesse algumas camadas de complexidade também, e é difícil, mas acho que vale a pena tentar, trabalhar mais esses personagens, e acho que foi um pouco essa ideia. Você não escolheu um caminho fácil, mas ao escolher o caminho difícil ou mais difícil, o resultado, o que resultou, a consequência da escolha foi para lá de acertada, pelo menos assim, eu entendo. Cara, eu sei que você tem esse compromisso daqui a pouquinho, mas eu não posso deixar de perguntar sobre a Campo Cerrado. Fala um pouquinho aí da sua produtora, por favor. Sim, a Campo Cerrado surgiu em 2016, quando eu e a Érica Pereira, que é minha irmã e também é produtora do filme, de Valentina, a gente queria formalizar uma empresa para fazer, para produzir as nossas produções. Antes disso, a gente prestava serviço para outros produtores e quando ia produzir os curtas, às vezes fazer como pessoa física mesmo, porque curta-metragem é possível fazer como pessoa física. E a gente criou essa produtora justamente para entrar no edital de longas de baixo orçamento, que era da época do Ministério da Cultura, Secretaria do Audiovisual, com a Ancine, que exigia que fosse uma pessoa jurídica para participar. Então, a Campo Cerrado foi criada para a gente formalizar as nossas produções e também para a gente ter possibilidade de participar desses editais e de produzir longas-metragens. Meio que para atender uma questão burocrática. É, uma questão burocrática, mas que, ao mesmo tempo, foi importante para a gente, tanto para produzir Valentina, como eu acho que com esse primeiro longa acaba incorporando um projeto um pouco maior no currículo que pode possibilitar que a gente acesse outros financiamentos depois, com o currículo da Campo Cerrado. Então, foi a partir dessa necessidade prática que a empresa foi criada. Cara, eu torço demais para que dê certo, viu? Eu espero que agora, assim, com o Valentina já sendo veiculado por aí, já obtendo prêmios, que o caminho a partir de agora seja mais tranquilo. Quem também deixou comentário e acabou de deixar o Divino José da Silva. Boa tarde a todos. Valeu, Divino. Obrigado também por conferir. Cássio, uma pergunta final aqui, sem querer tomar mais do seu tempo e já tomando, mas eu parto do princípio até meio óbvio de que quem faz cinema, mais um comentário aqui antes de eu fazer a pergunta. O Michael Scheidt, lá em Curitiba. muito bom ali, parabéns, Cássio, pelos curtas e pelo longa. Valeu, Michael. Obrigado. Até partindo da verdade, Cássio, sei que é meio óbvio falar assim de que quem faz cinema confere, assiste a muitos filmes e tudo mais, convive com o cinema no dia a dia. E a partir disso eu te pergunto, quem são os seus cineastas favoritos, se é que usar? Sim, claro. Eu acho que, primeiro, vem aqueles cineastas que você se apaixona quando é adolescente, com a bola, de ver aqueles, por exemplo, eu vi os filmes dele no Cine Riviera, o Drácula, quando você tem 13 anos você vê aquilo. Eu também vi o Drácula no Riviera também. É, e tem uns, acho que tem essa geração dele, Bertolucci, mas ao mesmo tempo, acho que tem que falar com Spielberg também, quando a gente é adolescente a gente se apaixona pelo trabalho dele e aí quando a gente começa a estudar mais e, enfim, acho que com o amadurecimento mesmo, de adolescente para jovem, para adulto e aí vem outros cineastas pelos quais a gente se apaixona, por exemplo, o Antonioni, acho que foi muito importante na minha formação na época da universidade. Não dá para falar que eles influenciam o meu trabalho hoje porque acho que é muita pretensão, mas acho que fiquei maravilhado pelos filmes do Antonioni na época da faculdade e aí tem muito cineastas brasileiros da época que eu frequentava muito o Festival de Brasília, Eduardo Coutinho e também João Maria da Salles, que acho que é importante documentarista também, Nels Pereira, super importante, Bressane, sou muito fã desses caras do cinema brasileiro também e aí acho que é isso, acho que aos poucos a gente vai conhecendo outros também, os pais contemporâneos e Valentina, por exemplo, para mim foi muito importante ver um filme de um diretor francês que se chama André Tachiné, que é um filme quando se tem 17 anos que eu acho que me deu uma energia tão grande para querer fazer um filme com adolescentes com o estilo de interpretação dele principalmente, mas é isso, são vários. Muito bom. Cássio, tem mais uma pergunta aqui, foi enviada pelo Roberto Carlos dos Santos, ele digitou aí, a diretora Eliane Café usou muito em seus filmes figurantes sem experiência, ou seja, a população do local das filmagens, isso beira um neorrealismo italiano. Cássio, você pretende seguir essa linha? Eu acho que é muito legal ter atores naturais, vamos dizer assim, que não necessariamente têm uma formação de atuação e são atores do lugar para fazer um personagem de uma história que se passa no lugar. Eu tenho feito isso nos curtas com Menino Espantalho, tem atores locais, Marina Não Vai à Praia também, Valentina também, tinha bastante figurantes de Estrela do Sul, mas ao mesmo tempo tem uma parte grande do elenco que é de Uberlândia, que é da região, então acho que isso ajuda a dar autenticidade, seja no sotaque, acho que ajuda na construção desses personagens, mas ao mesmo tempo acho que cada projeto é um projeto e às vezes tem projetos que têm um, vamos dizer assim, se for uma série, por exemplo, talvez tenha uma pegada mais comercial, você tem que se adaptar à realidade daquela produção ali, mas eu gosto muito, gosto muito de usar atores naturais dos lugares onde os filmes são gravados, acho que dá uma, enfim, traz um frescor para a produção. Agora, Cássio, você comentou, por exemplo, uma série, ela tem preocupações comerciais que, de repente, uma outra produção não teria. Eu entendo, mas eu posso ter errado que o Valentina não foi feito com essas preocupações comerciais em mente. Quando eu digo preocupações comerciais, eu não estou aqui dizendo que elas valem um pouco, porque, afinal de contas, se a pessoa está no meio e se ela vive daquilo, ela tente pensar nesse lado, sim. Agora, eu entendo que, pelo menos assim me parece, até pela abordagem, pela temática, pelas vielas que o Valentina, que o filme decide percorrer, eu entendo que, me parece, não ter havido num grau maior essas preocupações comerciais. Mas, paradoxalmente, me parece que o filme, curiosamente, em termos comerciais, tem ido bem. É isso mesmo? É, em termos de visibilidade, agora que entrou na Netflix, foi um momento que mais pessoas estão vendo, porque, durante os festivais, a gente teve os públicos dos festivais, mas era um público mais limitado. Por exemplo, Mostra de São Paulo mostrava até para mil pessoas, o outro festival era 500 pessoas. Então, quando chegou na Netflix, muita gente começou a ver, foi aí que a gente teve realmente retorno do público. Isso é muito legal. Se você perguntou se tinha pretensão comercial, eu acho que não. Eu acho que tinha mais uma pretensão, vamos dizer, pretensão, acho que uma vontade de ser um pouco educativa, por tratar de uma temática social, que é importante para a gente, a gente queria que fosse um filme que pudesse ser assistido não só naquele nicho dos cinéficos de tal festival, mas que pudesse ser assistido nas escolas, que pudesse ser assistido, por exemplo, o filho assistindo com os pais e ser assistido por adolescentes. Então, por a gente ter essa vontade, a gente fez um filme um pouco mais aberto, que é um filme que não é um filme que tem uma linguagem difícil, é um filme que é acessível para diversos públicos. A gente fez isso propositalmente, para poder dialogar com o maior número de pessoas possível e cumprir um papel social, que é de falar sobre essas questões, de dar mais visibilidade. Mas, assim, eu acho que não é tanto uma questão comercial ou não, é uma questão de com quem você está querendo conversar. você está querendo conversar com o público super de nicho ou você está querendo conversar com o público mais amplo. Desde o início, a gente queria conversar com o público mais amplo. Então, acho que até talvez por isso que chegou na Netflix, né? Chegou na Netflix e o filme está sendo mais visto agora. E como é que é? Você que entrou em contato com o pessoal ou o pessoal que entrou em contato, como é que se deu essa entrada na Netflix? O filme tem um distribuidor que é de São Paulo, que chama Anagrama Filmes, e o distribuidor é responsável por fazer os contatos de venda do filme, né? Por exemplo, foi distribuidor que a gente teve que fazer um lançamento protocolar nos cinemas. Então, o distribuidor agendou as salas, negociou. Entendi. E, ao mesmo tempo, foi o próprio distribuidor que mostrou para a Netflix. Então, tem esses agentes de mercado, né? Que fazem, que são intermediários entre o produtor e esses grandes players, por exemplo, a Netflix. Entendi. Cássio, agradeço demais, cara. São 5 e 7. Você tem o seu compromisso aí. Mas, olha, eu quero, antes de encerrar, só mais uma pergunta. E uma pergunta extremamente indiscreta, extremamente mal educada. Você me parece muito jovem. Qual é a sua idade? E se fica à vontade para não falar, se for o caso. Não, tranquilo. Eu tenho 41. Muito jovem. Tanta realização já. que beleza, cara. Que trajetória bacana, que trajetória bonita. Obrigado, Lívio, pela oportunidade de conversar com o seu público, divulgar o trabalho. Cara, parabéns demais. Eu, de fato, gostei do Valentina. Eu já tinha te falado isso nos nossos contatos aí, nas nossas mensagens, mas, falando agora publicamente, eu confirmo que a entrevista vai ficar no YouTube, depois o pessoal aí que pegou, de repente, a segunda metade, enfim, pegou no meio do caminho. A entrevista vai ficar lá. Parabéns pelo seu trabalho. É um trabalho que me sensibilizou muito. Você consegue lidar com o universo mineiro, o universo caipira mineiro, mas sem cair em estereótipos. E ao não cair em estereótipos, eu entendo que você realiza com esse universo mineiro, você realiza uma arte que eu considero universal. Parabéns mesmo, não é fácil fazer isso, mas eu entendo que você acertou o tom. Aí eu falo do Valentina, eu falo do Marina Não Vai à Praia, eu falo do Menino Espantalho. E para você que estamos conferindo aí, para vocês que estamos conferindo, acessa lá o Menino Espantalho e também o Marina Não Vai à Praia. São dois curtas, estão disponíveis no YouTube, no canal do YouTube da Campo Cerrado. E vale a pena conferir. Cassio, eu agradeço demais a você por essa entrevista, por ter topado conversar comigo e sucesso aí, cinema afora. Obrigado, Livio. Obrigado pela oportunidade de conversar com você e com todo mundo que está acompanhando aí. Uma honra para mim também. Obrigado. Pessoal, a gente vai se falando. Obrigado aí para quem assistiu, para quem digitou comentário, pergunta. E a gente vai se falando no meio do caminho. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau, tchau.